Olá amigos, feliz ano novo para vocês, vocês que acompanham o canal Acelera Export ou você que está chegando aqui agora, eu sou o trader Carlos Moura e quero desejar um feliz ano novo para você. Nós vamos começar esse ano falando muito sobre empreendedorismo, seja aqui no Brasil, importação ou exportação. E nesse primeiro vídeo de 2020, nós vamos apresentar para você um conteúdo sobre como conseguir investimento para a sua startup. De repente você quer começar um projeto startup, mas não sabe como conseguir recursos financeiros. Esse vídeo então é para você. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e terças e quintas você vai receber um vídeo de muita qualidade para ajudar você a empreender nesse mundo tão complexo e desafiador. Acompanhe esse vídeo até o final. Então pessoal, vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje. Eu vou dar para você 5 dicas para você obter investimento para a sua startup. Então como conseguir esses investimentos? Lá vai a dica 1. Primeira dica é capital próprio. São as economias que você tem que ter feito e investir. Porque realmente você precisa acreditar no seu negócio. Então ter capital próprio, ele é fundamental. Também aí está incluído o pai e trocínio, a sua família. Porque você pedir dinheiro em banco com juros elevadíssimos nunca é uma boa estratégia. O Brasil é reconhecido como os juros bancários maiores do mundo. Então contar com capital próprio, sem dúvida, é a primeira dica. Vamos para a segunda dica, pessoal. É o investidor anjo. O que é um investidor anjo? São profissionais, muitas vezes empresários, experientes, muito bem sucedidos, que tem capital e que estão dispostos a investir no seu negócio. Agora aqui vai algumas dicas para que você fale com um investidor anjo e como você deve buscar esse investidor anjo. Primeiro, é importante que esse investidor anjo tenha afinidade com o seu ramo de negócio. Porque ele pode ter muita experiência em investimentos, até mesmo em processos de startup. Mas se ele tiver uma afinidade com o segmento que você atua, por exemplo, se você atua no segmento de logística, ou sei lá, no segmento de serviços, enfim, é importante que esse investidor tenha uma certa afinidade com o seu setor. Primeiro, existem empresas, investidores anjo, que tem isso, são segmentados. Você na internet pode buscar isso. É fundamental que você busque uma afinidade com o tipo de negócio que você está fazendo. Segundo, é muito importante o pitch. O que é o pitch? É a apresentação que você tem que fazer do seu case para convencer o investidor anjo a colocar dinheiro no seu negócio. Isso depende de você. Inclusive, eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo, uma dica de um PDF para que você possa fazer um belo pitch, apresentação para apresentar o seu projeto para o investidor anjo. Normalmente, os investidores anjo, eles investem no início do seu negócio, quando você precisa de mais investimento. Agora, vamos para a terceira dica. É o capital semente. O que é um capital semente? São fundos que existem disponíveis no mercado. Muitos deles, por exemplo, no sistema governamental. O governo, através dos diversos órgãos, sejam estaduais ou nacionais, eles têm fundos que podem apoiar a sua startup. Então, é um capital semente para apoiar o seu negócio no início. Muitos deles com fundos perdidos. Muito bem, então vamos agora falar da quarta dica, que é o Venture Capital. O que é o Venture Capital? São empresas que investem em negócios, em empresas, em startups, que já estão no mercado há algum tempo. E essas empresas querem ver o seu faturamento. Então, se você está no início, essa Venture Capital não vai servir para você. Agora, se você já tem algum tempo, de repente você já tem um ano de atuação na sua startup, você pode, sem dúvida, entrar em contato com essas empresas, inclusive empresas internacionais. O Canadá, Hong Kong, o próprio Brasil tem vários desses fundos de investimento e que podem investir no seu negócio. Mas você precisa já ter uma história e um faturamento rodando. Porque você vai usar a empresa de Venture Capital para escalar o seu negócio. Ok? Bom, pessoal, e a quinta dica para você conseguir investimento. Crowdfunding. O que é o crowdfunding? É você conseguir, através de promoções que você faz na internet, conseguir captar, às vezes através de redes sociais. Tem várias ferramentas que você pode usar, até um próprio site. Você faz um site do seu projeto, divulga isso, obviamente. Você tem várias ferramentas, redes sociais, como eu falei, é uma das ferramentas para você divulgar. E você vai conseguir financiamento, normalmente através de pessoas físicas, que acreditam no seu negócio. Às vezes o seu negócio tem um apelo social interessante, que ajuda muitas pessoas e você pode conseguir investimento através das próprias pessoas. Existem diversas maneiras. Você pode conseguir crowdfunding até usando as moedas digitais. Está muito em moda agora, as criptomoedas. O Bitcoin. Você pode fazer um sistema de crowdfunding conseguindo dinheiro através das criptomoedas. Porque você pode conseguir o dinheiro em qualquer parte do mundo. Porque no meio digital, hoje, não existe fronteiras. E o Bitcoin, hoje, já é uma moeda aceita, uma moeda digital aceita no Japão, nos Estados Unidos, em muitos lugares. Então, você pode fazer o crowdfunding usando essa estratégia. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou, é a hora de você deixar um joinha para o YouTube distribuir para muita gente esse conteúdo. E se você quer mais conhecimento, visite a nossa plataforma, a nossa escola de cursos online, Acelera Export, no link que você vai ter aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Sabe que nós estamos produzindo conteúdos para ajudar você a empreender com mais sucesso. E eu vejo você no próximo vídeo. Um feliz ano novo para você!